Salve nação rombo-negra e todo o universo! Bom dia, né? Bom dia! Bom dia, Dedé! Bom dia, Nath! Olha só, Nath, a gente aqui agora no Café da Manhã. Na verdade, um café dia, noite, madrugada, né? Porque, cara, não tem hora nessa viagem. É uma viagem de mais de 30 horas e é uma viagem realmente cansativa, mas muito divertida. Aí, vocês e depois vão estar sabendo as histórias, uma coisa além, claro, muito além de trazer... As histórias, cada uma cabeluda, cada uma cabeluda. Pra você ficar sabendo, a Nath vai estar cantando pra vocês. Galera, se liguem, Flanati RN, cara. Se liguem porque faz parte desse grande projeto, né? Chamar o ônibus da Goiara Eterna, uma coisa legal. Cada história de cada um tem gente incrível, como da canta do país. Então, você pega aqui o Nath, vai de Sergipe, tá vindo? De Sergipe. Por exemplo, aí ele veio com amigos de Piauí, de Brasília, de Fortaleza. Aí tem alguns aqui que engraçado, é até de Santa Catarina, do Paraná. A gente foi encontrando gente na canta do praia, no Brasil. História de tudo e qualquer coisa. Vocês vão ver cada um. É porque, né, aconteceu agora, aconteceu nessa madrugada. Essa madrugada teve muita coisa. A gente já multiplicou há umas três horas, só preenchendo. Fiz pra poder entrar no Uruguai. Tá rígido. Agora é a parte séria, né? Porque até agora é o Inácio tá no tema. Tem a parte séria. Vocês, peguem esse vídeo. Quem tá pensando, né, já marcou a viagem marcada pra vir pro Uruguai pro jogo, né? Se for agora é a arma. Ah, tá vindo de anel. Galera, é muito sério. Você com a risca de não embarcar. Tem que seguir a risca. Test-R desde PCR, né? Teste. Porque é teste. Tem que apresentar. E agora, a gente vai embora. A gente vai ter que procurar uma clínica, né? Nós aqui fizemos pela VEUS. É parceira desse projeto, né? A VEUS Saúde é parceira desse projeto. Porém, de repente, você... Ah, a gente indica a VEUS. Porém, se você tiver algum lugar, tem que ser vinte pacotes. Porque o joelho é jovem. Então, galera, muita atenção. Documentação. Tem que preencher a declaração de entrada no Uruguai. E vai ter que ter o PCR. Todo mundo tem que ter as duas vacinas. Com exceção dos jovens, né? Crianças. Então, muita atenção. Se você quer estar conosco, no Centenar, e trazer, junto com todos os olhos, a Taça Libertadores pela terceira vez, liga nisso. Fica ligado aqui no FanatRN e se liga nas instruções pra que tenha uma viagem segura que chegue conosco dentro do Centenar. Nati, um beijo pra galera, né? É... Galera, deixa o like. Se inscreva aqui nesse canal. Esse canal é irmão. Vai com uma cara da nação. Nati é meu irmão. Meu irmão mais velho, né? Não é só que eu tô aqui mais velho. Vai. Dá essa moral. Like e compartilha. Chama geral pra cá. Valeu. Podemos contar com vocês? Beijo.